Os seus filhos, família é um negócio muito sério E Deus nunca abriu mão da família Uma prova é tanto que ele começou o seu ministério Em um casamento Transformando água em vinho E a Bíblia diz que ele vai concluir o seu ministério Em um outro casamento Qual será? Quando eu e você vamos casar comigo Amém? Então família, meu irmão, está lá no projeto do Senhor Jesus Cristo Invista na sua família Eu quero cantar com a igreja Um hino muito conhecido Que diz assim Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Eu sei que já gravaram com muitas letras este hino Do jeito que você souber você canta Mas não perca o ritmo e nem perca a palavra Cante, adore a Deus Você tem motivo para agradecer a Deus Sim ou não? Tem gente agora entubada no hospital A mangueira lá no meio da goela E agora bem forte Vejo a tormenta e o céu estrelado A proclamar ao mundo o seu poder E agora bem forte Então minha alma canta a ti Senhor Grande és tu Grande és tu Então minha alma canta a ti Senhor Então minha alma canta a ti Senhor Aleluia Aleluia Tão grande és tu Grande és tu E quando enfim eu for ao céu subindo Contemplarei a face do Senhor Contemplarei a face do Senhor Adorarei prostrado para sempre Quão grande és tu Quão grande és tu Meu Deus sei de cantar Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grande és tu Grande és tu Grande és tu Vamos cantar a última vez Então minha alma canta a ti Senhor Grande és tu Grande és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grande és tu Grande és tu Grande és tu Que o Senhor te abençoe nesta noite Meu irmão No final do conto Se você quiser me levar para a sua casa No nosso CD Nós temos as três tinhas Olha eu aqui E outros índios Fala Paletó E outros índios Que nós gravamos E você poderá abençoar O nosso ministério E ser grandemente abençoado Amém Quando vocês estiverem aqui orando Quem não me vê aqui Está viajando Ore Para Deus nos usar E nos abençoar Pela sua misericórdia E quando a gente está aqui Veja que eu estou uma sexta-feira Eu já corro e venho para cá Agradecer a Deus No lugar que Ele fez promessa Hoje eu volto para agradecer Quem tem promessa de Deus aqui Levante a mão Não desanime E não pense que a promessa está esquecida Deus está só preparando o terreno Para fazer a plantação Persevere Agora sabe quem vai apressar A sua bênção A sua fidelidade Não abra mão do seu dízimo Não abra mão da sua oferta Não abra mão de congregar Não abra mão de ser pastoreado Isso é princípios bíblicos Não abra mão disso E aí você pode ter certeza Eu estou no centro da vontade de Deus Porque Deus não tem compromisso com o crente Quem disse para você Te enganou Deus tem compromisso com o justo Aquele que pratica Justiça Salmista Davi disse Fui nosso Agora estou Nunca vi o que Diga para quem está do seu lado Justo Diga justo O que é justo irmão? Aquele que pratica a justiça Da palavra de Deus Amém amados? Amém Espirituais e materiais Em Cristo Jesus O nosso Senhor Você está crente ainda? Eu estou desviado Hoje alguém falou